Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na Faculdade da Economia para conversarmos um pouco com os colegas, para saber o que é que eles andam a ler livros que não sejam por obrigação. O que é que eles estão a ler sem serem obrigados, sem ser um material da escola. Então, vamos saber um pouco com os nossos colegas o que é que eles andam a ler. Sou o Leonildo Pascoal. Então, Leonildo, nós queríamos saber de você o que é que tu andas a ler sem ser por obrigação. Qual foi o último livro que tu leis sem ser obrigado? O último livro que eu li sem ser obrigado, acho que já foi há dois meses, foi o Aprendendo Inteligência do Prof. Pierre, Prof. Pierre, Pierre. Ok, ok. Que ano, colega, e curso? Terceiro ano, Economia. Boa, boa, boa. Bom dia. João Trindade. Então, colega João, qual foi o último livro que tu leste sem ser por obrigação? Na realidade, os dois últimos livros que eu li sem ser por obrigação foram de Max Gander, que são mais do Zurique, e Hervor do Diário Gustavo Cervazzo. Ok. E tens um hábito de leitura ou nem por isso? Não, já li com mais frequência. Hoje em dia já não leio tanto assim. Ok. Tá bom, valeu. Adorácio. Colega Pedro, nós gostaríamos de saber qual foi o último livro que tu leste sem ser por obrigação? Sem ninguém te obrigar. Essa pergunta é um bocadinho engraçada, porque até ontem, ontem terminei de ler o livro de Jean-Jacques Rousseau, que fala sobre a origem e fundamento da desigualdade. Li também, repá, uma olhada de Nietzsche, Além do Bem e do Mal, e outros livros que dão a vista do olho. Não tem nada a fazer, né? Então, Pedro, tens um hábito de leitura, és assim, um daqueles que lê realmente, não estás só a ler o conteúdo da universidade? Não, não, não. Tenho hábito de leitura. Tenho hábito de leitura. Eu gosto de ler. Boa, 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 boa. Chama-me Domingos Martim Cauê, pré-finalista, curso de economia. Domingos, nós gostaríamos de saber qual foi o último livro que tu leste sem ser por obrigação, sem ser, matéria da escola, que tu leste por livro espontâneo à vontade. O último livro que eu pude compreender e fiz a leitura é do Mário Pinto de Andrade, Origem do Nacionalismo Africano. Eu li esse livro porque Mário Pinto de Andrade foi um dos primeiros clássicos da literatura econômica e estudioso em Angola. E ele foi um democrata e republicano. Boa, boa. E o colega Domingos tem um hábito de leitura, ou está a criar, ou nem por isso? Não. Tenho lido constantemente, tenho hábito de leitura. Não, boa. Paulo Bingo é o meu nome, estudante do terceiro ano da faculdade de economia, curso de economia. Já. Paulo, nós gostaríamos de saber qual foi o último livro que tu leste sem ser por obrigação, sem ser por obrigação na universidade, sem ninguém te obrigar. Tu próprio decidiste ler. O último livro que eu li sem ser por obrigação foi Anjos e Demônios de Dan Brown. Ok. A leitura foi boa? Sim, bastante. Tens um hábito de leitura, ou estás a criar, ou nem por isso? É pá, na outra hora eu não tinha hábito de leitura, mas de momento estou a criar um hábito de leitura. Então, bom dia, colega. Bom dia. Por favor, apresente-se, curso, ano. Meu nome é Ojes Ramos de Carvalho, curso de contabilidade e administração, no quarto ano. Então, nós estamos aqui na faculdade a querer saber qual foi o último livro que tu leste sem ser por obrigação. Nome do livro e autor? Para ser sincera, não li. Não tem um livro assim que eu posso dizer o último livro que eu li. Ainda não tive contato com um livro. Então, bom tempo. E por quê? Por quê? Quais são as causas que te fazem não ler fora da universidade? Fora daquilo que os professores mandam ler? Bem, interesse. Pouco interesse. Não gosto muito de leitura. Boa, boa. Bom dia, colegas. Estamos aqui no canal Simétrico Tóxico. Gostaríamos de saber de vocês. Vamos um por um se apresentar. Qual é o último livro que vocês leram sem ser por obrigação? Já busquei a tema Francisco, estando de economia. O último livro que eu li foi Economia numa única lição, de Helwin Hasley. Boa, boa, boa. A Adão Malonde. O último livro que eu li foi em 1984, de George Orwell. Boa. Combrega sentimento. Bom livro. Olá, sou Júlio Kioza. E o último livro que eu li, nesse caso foi ontem, foi O Segredo, de Ronda Rine. Ou acho isso, Ronda Rine. Cautei Lidurão e o último livro que eu li foi sobre gestão financeira. É um livro acadêmico, não é um livro propriamente voltado a gostos de literatura e tudo mais. Então, não posso dizer que é o último livro que eu li. E tem hábito de leitura ou nem por isso? Todos. Eu particularmente não. Não tenho hábito de leitura. Eu pelo menos tenho hábito de leitura. Eu prefiro a leitura a assistir televisão. Eu tenho hábito de leitura. Boa, 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 boa. Vamos pegar mais alguém. Algumas colegas. Mulheres agora. Bom dia, colega. Bom dia. Nós somos o canal Simétrico Talks e queremos saber de vocês qual foi o último livro que vocês leram, sem ser por obrigação. Bem, o livro que eu li foi O Secreto. O livro realmente retrata sobre motivação e lá mostra coisas que, tipo, tem incentivo para a vida também. Sabes o autor? Foi o Bob... Opa, não sei, não estava meu nome, mas depois vou lembrar. Tá bom, tá bom, tá bom. Bem-vindo, Samuel. É o meu nome. O último livro que eu li foi um romance. Todas as suas imperfeições, da Colleen Hoven. Conhece, conhece. Boa, boa, boa. Esperança Afonso. O último livro que eu li foi de Brenny Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Marietta Natália. O último livro que eu li foi um romance, Através da Minha Janela, de Ariana Godoy. Boa, boa. E vocês têm o hábito de leitura, estão a criar ou nem por isso? Particularmente em tempo. É mais em tempos livres. E é. Em tempos livres nós temos mais tempo a poder ler, porque nós quando estamos a estudar não temos aquele tempo de pegar um livro a poder ler. Então, com esse tempo que nós ficamos em casa, então deu mesmo para poder ler um pouco. Sim, posso assim dizer. Boa, boa. Bom dia, colega. Bom dia, Carlos. Eu sou a Margarete Fernando Francisco, estou a fazer o terceiro ano do curso de Economia. Então, nós queremos saber de ti qual foi o último livro que tu leste sem ser por obrigação. O último? Só que eu não acabei. Tá bom, não acabaste, mas qual é? O livro didático é de macro. Mas não foi obrigação, leste mesmo porque queria. O tempo livre. Leste mesmo porque queria. O livro toda a verdade. Sara Elisa de Lino Alfredo é o meu nome. Curso de Economia, terceiro ano. Então, Sara, a mesma pergunta. O último livro que eu li sem ser por obrigação foi um livro didático que é Práticas de Contabilidade. Boa, boa, boa. Sou Alice Cirilo. Alice, nós gostaríamos de saber qual foi o último livro que tu leste sem ser por obrigação. O último livro que eu li sem ser por obrigação foi Diálogo com uma Prostituta, de Ivandra Ferreira. E tens a habitude de leitura ou nem por isso? Nem por isso. Boa, boa. Sara Elisa de vocês, qual foi o último livro que vocês leram sem ser por obrigação? E Gino Segunda da Rosa, terceiro ano, curso de Economia. O último que eu li há três dias atrás foi, como é que é? O Homem Perfeito, Jesus, o Homem Perfeito. Você resolve o doido? Não, 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 não. Olá, pessoal. Chamo-me Coteto Augusto, aluno do terceiro ano da Faculdade de Economia. O último livro que eu li foi uma obra de Arthur Schumpen, um filósofo alemão. O título é Aforismo para uma Vida de Sabedoria. Extremamente rico. Schumpen aqui, mano. Tomás Cipriano Gomes, terceiro ano, curso de Economia. O último que eu li é do ABC, as Equações Integrares, de Vladimir, alguma coisa. Mas ele é mau, viram? É para Jojo, José Francisco, aí que é, Zawaza. O último livro que eu li foi Intermitências da Morte, José Saramago. Boa, 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 boa. Pelo que se vê, a turma da Economia lê o vídeo passado. Na turma da Contabilidade, quase ninguém lê. Então, estamos em vantagem. Sou Domingos Capitango, estudante do terceiro ano do curso de Economia, da Faculdade de Economia, Agostinho Neto. Boa, boa, boa. Nós queremos saber qual foi o último livro que tu leste, sem ser por obrigação. O último livro que eu li foi ontem, não foi por obrigação, foi Mano de Assassino para Boas Garotas, autora Holly Jackson. Boa, boa, boa. Tens o hábito de leitura, nem por isso. Estão me aventurando. Boa, boa. Somos o Simétrico Talks. Gostaríamos de saber de você qual foi o último livro que tu leste, sem ser por obrigação. Apresente-se, diz o curso, o ano. Ok, é o Mano de Castro, terceiro ano do curso de Economia. O último livro que eu li foi um artigo que falava sobre método de previsão. Mas o artigo não é livro? Certo. Então, um livro. Um livro mesmo. Um livro que eu li foi o livro da décima primeira, sobre contabilidade nacional. Boa, boa. Ok. Bom dia, colega. Bom dia. Somos o Simétrico Talks. Tu conheces, irmão. Nós queremos saber de você. Qual foi o último livro que tu leste, sem ser por obrigação? Está presente, diz o A no curso. Marivaldo Rafael, segundo ano, gestão financeira. Eu li o livro Como Conquistar e Influenciar Pessoas. Um livro da editora brasileira. Não me recordo do autor, mas foi o último livro que eu li. Dali Carnegie. Estamos aqui na sala, segundo ano. Bom dia. Olá, bom dia. Por favor, apresente, diz o curso, o ano. Aldina José, contabilidade de administração, segundo ano. Então, Aldina, nós queremos saber de você qual foi o último livro que tu leste, sem ser por obrigação. O último livro que eu li foi Contabilidade Analítica, pormenorizada 3, do doutor Capela Tepa. Mas não é por obrigação? Não. Não mesmo? Não mesmo. Eu gosto muito do Contabilidade Analítica, por isso é que eu tenho lido quase sempre este livro. Tá bom, tá bom, tá bom. E qual foi o último livro que tu leste, sem ser por obrigação? Bem, o último livro que eu li, deixa aqui ver, foi de Probabilidade de Estatísticas. Mas pegaste porque tinhas que estudar, não? Sim, sim, sim. É meio como obrigação, porque se não tivesse estatística, não estaria a estudar probabilidade. Bem, vamos dizer sim, vamos dizer sim. Mas é pá, vamos passar, vamos passar, vamos passar. Jorge Xavier da Costa, estou a fazer o segundo ano do curso de Contabilidade e Administração. Para ser sincero, já foi há bastante tempo. Mas, se eu não estiver enganado, o autor foi Aris Lauzan, foi um livro de Administração Pública. Ok, 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 boa, boa. Pacheco Maiano João Talocha, estudante de Economia no segundo ano na Faculdade de Economia. Boa, boa, boa. E queremos saber de ti, Pacheco. Qual foi o último livro que você leu, sem ser por obrigação? O último livro que eu li foi de Joy Dispenza, Como Ser Sobrenatural. Boa, boa. Meu nome é Antônio Matita e... Matita. O último livro que eu li foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dyle Carnegie. Boa, boa. Obrigado, obrigado.